Sonora Nós amamos Nós amamos Eles amam Eu amo Eu amas Ele ama Nós amamos Nós amamos Eles amam Eles amam No reino Encantado No amor No reino Encantado No amor O cupido com sua flecha De ouro Reflexando quem de amor necessitar E como é bonito ver Iniciantes Namorados e amantes Felizes Felizes e radiantes Felizes e radiantes No reino Encantado Do amor No reino Encantado Do amor Protegidos Por fadas, gnomos Centauros, elfos e unicórnios Porcão de artemis Pavões reais Cavalos alados O príncipe sapo A ráguia do limpa Coruja colorida A sereia e o peixe Voador dourado Todos habitantes e guardiãs Dos postos Lagos e jardins Do reino encantado Do reino encantado Do amor Do amor Do reino encantado Do amor Enquanto que suados Elegantes Arcanjos, anjos De querubins Entoando um belo E alegre coro Cantavam assim Cantavam assim Quem quiser amor E se aproxima Dele Quem quiser amor Que me vá e cante com ele Quem quiser amor Que se aproxima Dele Quem quiser amor Que me vá e cante com ele Eu quero paz Eu quero viver Eu quero amar Eu quero você Eu quero paz Eu quero viver Eu quero amar Eu quero você No reino encantado Do amor No reino encantado Do amor Oh, 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 oh 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 No reino encantado Do amor Energia Energia Expulsão Quero ver Isso aí É bom Essa é a escola É grande 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 Eu quero ver Eu quero ver Todo mundo na avenida Quero ver O reino encantado Isso Ela divulgação Dizendo o pé Bateria Fiquei no lugar Agora As baianas bonitas Rodando Rodando Quero ver Volução Arnação Segura agora Agora Subando o pé Agora Fiquei no lugar Arnação Agora Fiquei no lugar Fiquei no lugar Fiquei no lugar